Mas antes ainda tem, né Camila Levin, chuva prevista para hoje, e você fez um balanção aí da chuva nesses dias, né? Muita chuva. Olha, Marcia, eu trouxe para a gente esse balanço porque os números são surpreendentes, principalmente lá no Oeste, nesses quatro primeiros dias da semana, né, a gente ainda não está contando esse quinto dia, sexta-feira, nós já tivemos cidades que passaram do esperado para o mês. Eu trouxe o ranking aqui com as cinco cidades do estado em que mais choveu. A expectativa da gente era que em pontos, então, do oeste de Santa Catarina, a gente tivesse cerca de 160 milímetros de chuva e no restante do estado, cerca de 140. Olha aqui o quanto já choveu. Campos Novos já chegou a 201 milímetros e ainda temos chance de chuva para hoje. Piratuba também, que fica mais na região oeste, ali entre o meio oeste e o oeste, 182 milímetros. São Joaquim representando a serra aqui com 166, Joaçaba atingindo exatamente a meta do mês com 160 e Bocaina do Sul com 156 milímetros. É muita chuva para cair nesse intervalo de tempo e o que preocupa é que nós ainda temos um pouco de instabilidade prevista para o dia de hoje. Permanece o risco de temporais, segundo a Defesa Civil, principalmente nessas localidades onde a gente já teve grandes acumulados, que é o caso do oeste, da serra e também de pontos do nosso sul catarinense mais próximos ao Rio Grande do Sul. O Alto Vale e a Grande Florianópolis também estão em status de observação. É exatamente isso que essas duas cores no nosso alerta declaram. Todo mundo que está em amarelo tem uma chance bem menor de ter transtornos no dia hoje, mas ainda assim permanece em status de observação de acordo com a Defesa Civil. Já as áreas em laranja são aquelas em que nós ainda temos chance de transtorno. Chuvas intensas podem acontecer. Esse aviso aqui vale principalmente para o dia de hoje. A partir de sábado muda um pouco, porque hoje é despedida dessas influências que estão aqui já faz uns dias. Uma frente fria que está no oceano e traz então todos esses núcleos de instabilidade. A gente consegue ver bem esses pontos em vermelho que estão no mar e alguns resquícios deles que ainda aparecem aqui sob o nosso estado. São esses pontos coloridos que ainda podem trazer transtorno de maneira pontual. É importante destacar e que vocês percebam que são pontos que aparecem aqui. E é justamente por isso que a nossa expectativa é que a chuva que ainda pode cair, mesmo que de maneira mais fraca no dia de hoje, caia assim, de maneira isolada, em algumas cidades e na vizinha não passando de um aumento de nuvens. Uma característica que pode se manifestar bastante amanhã é o vento. Nós podemos ter rajadas aí de até 55 km por hora, principalmente nessas áreas aqui da Serra e do Meio Oeste. O Planalto Norte também pode ser atingido por esse vento um pouquinho mais forte. As temperaturas seguem em ritmo de queda e eu destaco também para amanhã a condição de fortes aberturas de sol na faixa leste. Nós temos 22 de máxima para Blumenau, Itajaí, temos Joinville então com 23, Floripa com 22, Criciúma com 21, Lages com 17. Toda essa condição que a gente está vendo no hoje vale também para amanhã. E a aproximação de uma alta pressão é que vai favorecer então esse dia mais nublado e com variação de nuvens. Essa alta pressão vai estar aqui, no mar. O que vai acontecer? Na faixa leste a gente vai ter essa manutenção de poucas aberturas de sol por causa do ar que está vindo, então úmido do oceano. Isso na primeira etapa do dia. Aí depois o sabadão volta a ter aberturas de sol com o passar da tarde. E em toda essa área mais no nosso oeste e meio oeste, aí sim a gente vai ter uma boa visibilidade e também uma forte presença do sol. Esse sistema aqui também favorece muito esse transporte de umidade do oceano e faz com que a gente tenha, em parte do Planalto Norte ainda, chance então de uma chuva um pouco mais fraca e isolada. O vento sul segue marcando presença, trazendo rajadas mais intensas de 40 a 60 km por hora. A variação nas temperaturas é ainda menor do que hoje. Temos em Lages um amanhecer de 9 e a máxima de 14 graus. Criciúma máxima de 17, Floripa 19, Itajaí 19, Joinville 20 graus, Caçador 17, Chapecó 16 e Joaçaba 19 graus. Essa condição aqui, de temperaturas bem mais baixas, vai continuar no domingo. Tudo é característica da alta pressão. Então, nele, nós vamos ter praticamente todas as características clássicas desse sistema. Vamos ter sol com algumas nuvens em boa parte de Santa Catarina, principalmente no oeste do estado, que está precisando desse tempo mais seco. permanece ainda a condição de um pouquinho de transporte de umidade em direção à faixa leste, à nossa costa catarinense. E por isso, no domingo, a gente ainda pode ter um chuvisco. Para quem gosta do frio, o amanhecer vai ser bem gelado. Nós temos chance de geada na serra. Permanecendo, então, temperaturas abaixo dos 10 graus. Cerca de 4 graus devemos ter registro nos pontos mais elevados da serra catarinense. E o vento sul fica conosco, com rajadas mais intensas no domingo, de até 50 km por hora, passando pontualmente disso. Está dado o recado do fim de semana e a gente espera que São Pedro cumpra a palavra e nos dê esse solzinho, porque as cidades que sofreram com as chuvas precisam se recuperar. Com certeza. Valeu, Camila Levin. Obrigada. Ótimo final de semana para vocês.